Diga a todos os nomes da lista Quero ver se a estrela brilha Time do Braza tá pronto pra poder brincar Não podia faltar o Vini, malvadeza Rodrigo do Real, o ataque de primeira O Savin do Girona e o Andreas Pereira Gabriás do Arsenal Lucas Paquetá Lembra do Rafinha João Gomes, Casemiro e Pablo Maiar Platão Vila, Douglas Luz vai jogar Será que vão suprir a falta do Neymar? Isso daqui é um grito de guerra, galera Bem-vindo à nova era Falso 9 é o time Eu espero que esses caras Façam por merecer É isso, vamo pra cima Daquele jeito Diga a todos os nomes da lista Quero ver se a estrela brilha O time do Braza tá pronto pra poder brincar Sei que ninguém acompanha O André não rateia Bruno do Newcastle, seleção brasileira De novo o Marquinhos compõe a defesa A Wendel na lateral Ayrton Lucas joga muito no Fla Danilo da Juventus na direita Se alguém chutar Se alguém chutar De passar E o Rafa Goleiro do São Paulo Prometeu pro Dorivar que vai honrar Tu-tu, tu-tu, tu-tu Tu-tu, tu-tu, tu-tu Tu-tu Tchau.